E aí E aí Ora, boas youtubers, voltam então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de FM22 com o Benfica. Estamos voltando então para mais um vídeo, mais um mês, em um mês de Novembro de 2030, com os Jogos contra Vitória, Dortmund, Vila Brancense, Leixões, Astana e Tondel. E que alguns são, óbvio, mas não é parte deles. vamos jogar, entretanto eu já fiz o jogo do Vitória, ganhamos 2-1 começamos a perder o 0 e depois hoje 72 e hoje 78 marcamos por Hernandes e a Rubem de Ribeiro os dois golos que dão a reviravalta ao marcador e ganhamos então ao Vitória, jogo complicado depois, vou mostrar o Dortmund e depois vou decidir se ganharmos ao Dortmund ficamos qualificados, já não mostro o jogo do Astana se não ganharmos pronto, vou fazer o Dortmund o que está idealizado é jogar o Dortmund e jogar o Leixões pensando que vou ganhar o Dortmund, se não ganhar o Dortmund faço o Dortmund e o Astana, a qualificação da próxima fase, basicamente é isso e depois o Rostandes farei off-camera o Vila Franquense e o Tondela e um destes dois farei off-camera para já, vamos jogar contra o Dortmund e vamos ver o que é que fazemos aqui na nossa casa visto que ganhamos fora, em princípio acho que está tudo idealizado para conseguirmos ganhar também na casa deles provavelmente, devia ter feito alterações não sei talvez não falta-nos só um titular que é o Tomás que está quase de regresso finalmente portanto, em princípio em princípio está tudo ok para isto correr bem vamos ver mas de uma série boa de vitórias e estamos a jogar bem o Farano tem sido um bom backup ali no lado direito lado direito e lado esquerdo eles jogam ali dos dois lados e agora vamos jogar com o Dortmund vamos ver se ganhamos, estamos qualificados é o mais importante vamos lá saltar aqui esta parte vamos lá agora puxei isto um bocadinho para baixo porque isto tinha aqui tanta coisa e estava só a mostrar duas outras coisas mas também que eu posso tirar aqui algumas das coisas por exemplo faltas os cartões vermelhos classificação média também posso tirar quer dizer isto o cabecimento sei que eu posso tirar posse de bola os remates ao lado será os remates ao lado então vamos tirar isto os remates à lisa pode ficar os remates, joguei aqui pode ficar os remates também pode ficar oportunidades flagrantes vou tirar os cantos também vou tirar as armas vou tirar os amarelos vou tirar deixa-me lá ver assim temos os remates os remates à baliza o xguei, posse de bola, posse completo é, está bom sim está bom sim se aparecer mais alguma coisa assim interessante eu depois meto entretanto está 0-0 ainda parece que mostrou para aqui um lance ou dois talvez empate também não é mau empate também não, olha o Feyenoord ganhou 5-1 ganhou 5-1 ganhou 5-1 a Astana graças o Feyenoord também se bateu bem contra o Dortmund também vamos lá ver o que é que fazemos aqui para já continua tudo igual ganha ali a bola Gabi bem jogado Alfonso Davies ainda contra a retação olha o Fernandes sozinho poder matar para fora meu Deus para fora para fora vai chegamos um intervalo 0-0 não vão mais para nós sim para eles está mais ou menos mais ou menos estamos um bocadinho mais para o Cebolo a percentagem dos espaços também podia estar um bocadinho mais alta mas vamos lá para a segunda parte ver o que é que nos espera já está tudo igual tudo empatado empate não é mau está mas com o empate não se qualificamos já é só o único único senão fica para o próximo episódio próximo próximo jogo poderá já ser agora contra o Astana tudo corre bem se ganhássemos aqui era ai esquece-me de trocar o guarda-reles na verdade eu não fiz alterações avancei para o jogo pensando que já tinha feito as alterações estamos a jogar com a equipa titular em Garza bem jogado Gavi pode ir armado não Davis joga para o lado Gavi novamente o passe corta linha defensiva Constantinesco olha o contra-ataque do Dortmund pode ser perigoso Reina tem aqui 2 3 4 5 na área tira cruzamento remato e já está mal defendido aqui da nossa parte e estamos então a perder um 0 contra o Dortmund golo de Constantinesco nosso ex-jogador e entramos aqui mal na segunda parte olha o Gonçalo Ramos acabou de entrar deixa-me cá ver vou tirar o Demir vou meter o Félix o pai de Garrozes cansa-se boé não estava à espera disto cansa-se muito não sei se é do rolo que ele tem tira o Fernandes meter o Mandeli vamos lá canto para nós tira a defensiva Reis sai contra-ataque Davis para Gavi ah a Garza não fica na expectativa o Gonçalo Ramos é jogador também nosso meu Deus quer dizer ganhamos na casa deles e vamos perder na nossa acho que está na hora da alteração tática alteração milagrosa que o Fran não está em condições de jogar aqui depois de qualquer das formas vai ter que jogar a tática para além da posição e o Garza está a fazer o mau jogo o Garza está a fazer o mau jogo não está cá o Garza o Garza não tem ai carassas 7-1 bem não está-lhe a dar um sovão ou está ou está na meu Deus o Ziolic Bijadid vejo aqui o empate vai lá carassas dentro da alteração tática meu Deus vamos fazer aqui a primeira derrota na já está deixa ui grande defesa grande defesa vamos sofrer aqui a nossa primeira derrota será encorajar aqui a equipa melhorou aqui o espírito vamos ver temos 20 minutos para mudar o rumo ao acontecimento Garza ver se ele faz agora uns últimos 20 minutos bons Garza cruzamento tem ali Mandeli Felix Vigetide de frente traz rama todo por cima meu Deus carassas andamos a conseguir finalizar bem Garza na torna o Garza não está nada bem este jogo para perder podíamos ter qualificado já aqui mas vamos acabar por perder aqui contra o Dortmund 0 fica então para o próximo jogo vamos mostrar então o jogo do Astana mau mau jogo em termos de finalização porque tivemos até mais ou menos de ter sido muito melhor muito diferente este jogo a estatística está ao nosso lado mas acabámos por aqui o Bayern deu 9 meu Deus deu 9 do Astana mas pronto vai ser acho que vai ser fácil a qualificação tendo em conta que vamos jogar agora a seguir contra o Astana é pena não temos ganho aqui um instantinesco enfim já ando aqui pelo Steylamp estado PSB endestado depois vendemos vendemos não saiu livre para o Nápoles e depois foi para o Dortmund não ter feito jogos por ele é um prazer sincero mas já no jogo na casa deles fez uma assistência para o golo deles e agora na nossa casa marcou o golo na vitória bem quando estiver aqui no jogo do Astana para a qualificação da próxima fase eu volto já estive aqui a fazer os jogos off-camera depois da rota frente ao Dortmund fizemos aqui o jogo contra o Villa-Francense ganhamos 2-0 para a liga golos de Félix e Edgar Rossas 2-0 jogá fora depois demos 7-0 no Leixões já no episódio passado demos 8-0 no Varense agora demos 7-0 no Leixões aqui mais um pôquer do Fernandes 2 de Félix e também Demir a fazer o golo aos 75 entretanto jogámos pela seleção e cá está 0 frente à Inglaterra ganhamos com o golo de Fernando Fernandes hoje em 71 e depois também a jogar fora contra a Bósnia para carimbar o acesso à fase final ou à fase de final 4 basicamente da Liga das Reações começando a perder um 0 é verdade aos 7 minutos com o Vazic a marcar aos 7 minutos depois o Bruno Fernandes aos 17 a empatar e entretanto a Inglaterra do outro lado estava a ganhar e estava à nossa frente e nós com o golo de Gonçalo Ramos aos 91 minutos conseguimos então fazer a revira a volta no marcador e garantir o primeiro lugar que só o primeiro lugar dava acesso às meias finais que vão decorrer depois do final da temporada obviamente vou trazer-vos no último episódio em princípio vou-vos mostrar então aos meias finais que vão decorrer entretanto quem passa nos grupos são então a Alemanha e que está ali pelo caminho a Croácia 10 a Suíça 10 Turquia 10 Polónia 10 passam então Espanha França Portugal e Alemanha há dois anos foi se formos ver aqui passámos com a Inglaterra novamente em segundo deixa-me cá ver aqui fizemos os mesmos pontos este ano e o ano passado e o ano passado fizemos mais dois também perdemos um ponto também perdemos um o jogo que empatámos deste ano quando passado tínhamos ganho há dois anos e pronto passamos nós aqui passamos nós passa a Alemanha passamos nós passa a França e a Espanha e depois as meias finais vão ser aqui alguns aqui meia final 5 de Setembro não 18 de 6 assim é que é de 18 de 6 até depois aqui é o playoff terceiro lugar 22 de 6 e a final dia deve ser no nome dia deve ser no nome dia 22 de 6 terceiro e quarto lugar e a final entre as meias finais é depois da final da temporada basicamente vou-vos mostrar obviamente depois quando tivermos sorteio o sorteio e depois irem mostrar também entretanto vamos aqui decidir frente ao Astana se passamos ou não se garantimos agora o acesso às meias a primeira fase de qualificação das oitavas de final da Liga de Champions vamos lá ver então depois da rota frente ao Dortmund com este próximo jogo aqui ou a quinta jornada da fase grupos se ganharmos garantimos então finalmente a passagem à próxima fase em princípio isso tudo corre bem tinha que acontecer aqui um milagre muito grande para o lado do Astana para nós não conseguimos ganhar aqui este jogo ser muito sincero é mais que normal nós pensamos assim aqui já está o primeiro Garza aos 3 minutos a fazer então um a zero com um golo com uma assistência de Basalac e Garza finalizar com um golo aos 3 minutos Alfonso Davies lesionado lesiona a verilha e minha mãe não sei bem estamos a recuperar o Tomás já está no banco já no jogo passado também estava no banco e agora lesiona-se o Davies ai meu Deus sério espero que a lesiona não seja grave olha falta ali sobre o pinho claramente agora vamos perder o Davies sério viu só e que confusão ali na área tira a defensiva ganha a Gabi ainda pega para trás Ansieta no lugar de Davies agora vai garantir ali para o lado esquerdo da defesa vamos perto aqui de fazer o segundo golo posso adivinhar o penalti Mendel a fazer ali falta já está amarelado vamos ver se ele não leva a segunda amarela o árbitro está a ver o vario cá está penalti assinalado e vamos lá ver se marcamos aqui o 2-0 o Félix para bater e defende defende o guarda-redes falhamos aqui o penalti estivemos de fazer o 2-0 e o Félix aliás o guarda-redes defende o penalti que o Félix foi bater não é muito normal o Félix falha penaltis mas o Félix falhou hoje já está cabeçada de Garza para o 2-0 pouco tempo depois de falharmos o penalti conseguimos aqui fazer o 2-0 finalmente com a assistência de Bijedic e golo de Garza cabeçada lá para dentro e fazemos então o 2-0 na partida aos 25 minutos aqui mais uma recuperação Basalak Basalak pode tirar cruzamento Garza não consegue ganhar ganha tirar ali a defesa Mendel já amarrilado a Garza na recuperação muita gente do Benfica cá atrás o Astana não tem capacidade não tem capacidade Garza ganha novamente a Sieta aí o Benfica para o contra-ataque podemos fazer aqui mais um golo terceiro vamos ver se acontece Garza novamente a Sieta Gabi Garza pouco cruzamento joga para trás a Sieta Félix no remate e gasta meu Deus bola sai por cima da baliza batindo na barra o Astana ainda não tem remate nenhum é mais que normal mais que normal que isto não tem nada o Garza está a fazer um jogão 9.2 isto fossa não se composte está mesmo a querer marcar golo está mesmo a querer marcar golo o Garza faz entrar para o intervalo ai mãe do céu já estou gravando o final da noite se começar a buscar vocês já sabem a Fernandes enfrenta quase a redes e não falha cá está 17 golo da temporada para Fernandes realmente tem sido o homem golo este ano 18 remates com 10 à baliza um xg de 3.30 3.36 temos a ganha 3 reais portanto está certíssimo aquele xg os expected goals golos esperados em português o que significa que o xg é golos esperados para a quantidade de remates em relação aos remates à baliza os golos esperados são 3.5 basicamente já estamos quase acima dos 4 3.5 não dá 4 portanto golos de Garza com assistência de Bazalak e Bijedic Garza aos 3 e aos 25 e Fernandes também a fazer o 3-0 com o Pinho a assistir já com o Félix a falhar um penalti temos a estar aqui a ganhar por 4 lá está os 3.5 arredondados vamos lá vamos aqui a mais um jogo mais um jogo mais uma parte e para estar toda a jogar muito bem só tira ali o Gavi que está a 6.7 acho que já merecíamos ali um a cena é que o Gavi tem uns uns atributos monstruosos mas depois em campo não mostra bem os atributos percebe ou é aquela posição ou é aquele rolo que ele tem não consegui perceber muito bem mas está 4-0 garantido com golo mais um de Garza a trick o Basala com mais uma assistência duas assistências Garza já leva 10.0 que grande jogo fez aqui o Garza meu Deus vou tirar o Gavi vou meter aqui o Tomás para os últimos minutos o Basala que está a jogar muito bem mas vamos tirá-lo porque temos que dar minutos aqui ao aqui ao Tomás temos que dar minutos aqui ao Tomás para jogar aqui os últimos 15 minutos como é recusador de lesão já jogou uns minutinhos no jogo anterior agora joga mais aqui um bocadinho vai ter que recuperar a forma e começar a ser singular mas tanto tanto o Garza com o Garza o cara agora estou com o Garza na cabeça tanto o Basala como desculpe lá tanto o Basala como como é que se chama o outro rapaz o Rano o Sano como é que o gajo se chama que estupidez agora vamos ver ainda não decorei o nome do gajo Frano assim é que é Frano tanto o Frano como o Basala que tem tem dado boas cartas enquanto o Tomás teve lesionado portanto não ficamos não ficamos muito muito mal como eu estava a pensar entretanto acho que já saiu a lista dos 50 milhões do mundo Haaland ganha novamente o prémio cá está Fernandes com mais um golo Abizar na partida Garza faz 3 Fernandes faz 2 bis na partida para Fernandes e Atric para Garza já saiu a lista de cá está 5-0 garantimos então se não deixam falar garantimos então a passagem aos oitavos de final com uma grande vitória contra o Astana já se estava a esperar agora vamos ver se a lesão do se a lesão do Davies não é muito grave cá está o Dortmund em princípio também me passa já passou também o Benfica e Dortmund agora a sexta jornada é para decidir aqui o primeiro e o segundo lugar basicamente o Fernand também já está na Liga Europa e o Astana já está fora das competições PSG entretanto perdeu com o United pelos vistos fica bem senhores calmo entre 2 a 3 meses foda entre 2 a 3 meses meu Deus como que era é isso era isto que eu estava a comer 2 a 3 meses para a Davis bem o Benfica qualifica-se para as 8 aves de final basicamente primeiro fase de qualificação Garza Atrick e uma assistência que grande jogo entretanto agora olha o Davis vai ficar no estaleiro e vamos começar a jogar aqui com a Ancieta e é assim é assim é assim tem que ser na hipótese já fiz aqui a troca dos jogadores para o próximo jogo em princípio vou assim depois já tenho que dar aqui uma olhada no resto das ilusões entretanto vou fazer aqui o jogo do Tondela também mas em princípio vou já terminar o episódio e depois irei mostrar o jogo do Tondela a seguir no próximo episódio já não vou gravar mais em princípio no próximo episódio vamos ter aqui muitos jogos vamos ter 7 jogos 4, 5, 6, 7 temos Rio A, Fai Norte Polenenses Sporting da Covilhã Santa Clara Vizela e Boa Vista o que é que eu estava a pensar fazer vou jogar vou mostrar-vos Sporting da Covilhã e Vizela talvez não sei já estou qualificado tanto na Taça da Liga como na Liga dos Campeões se calhar o que eu faço é mostrar-vos o Vizela e o Boa Vista os dois jogos os dois últimos jogos da dezembro provavelmente vai ser isso olha aqui posso aqui tenho vários jogos para mostrar posso mostrar aqui o Porto e o Sporting muito fixe aqui depois em Fevereiro vamos ter regresso à Liga dos Campeões e espero que tenha a Liga dos Campeões até o fim portanto já neste episódio tivemos então off-camera basicamente foram estes vitória 2-1 Vila Francaense 2-0 lixão 7-0 e demos então perdemos então o jogo com o Dortmund 1-0 e com o Troastana ganhamos 5-0 pá acho que estamos no bom caminho estamos em todas as frentes já se qualificamos para as oitavas de final estamos em primeiro na Liga com um pequeno deslizo aqui contra o Malicão eles ganharem e ficam à nossa frente com mais um ponto Taça da Liga acho que também já estamos bem encaminhados com uma vitória falta o último falta o segundo jogo para garantir a meia final espero que Taça já ganhámos e na Taça de Portugal que temos na quinta eliminatória contra o Vizela basicamente é isso acho que eu não tinha dito isto temos o Mofra o Vizela o Covei da Piedade temos um Sporting Porto muito bom Ninhão de Bom Demor já está este é de Lamadura o Praia de Lagoa o Zona Lourosa temos aqui algumas equipas que se passarem serão apetitosas para para garantir mais uma passagem na Taça de Portugal provavelmente vai acontecer portanto vamos ver vamos ganhar o nosso jogo contra o Vizela e depois veremos quem nos calha a seguir portanto estamos a todas as frentes e eu acho que esta época vai ser a época esta época vai ser a época espero eu e acredito eu e é isso que eu vou tentar fazer com estes jogadores é isto malta vamos terminar por aqui mais um episódio o Fernandes tem 18 jogos 18 golos totalmente está qualquer coisa extraordinária esta temporada para lá ir 23 aninhos já é a 5ª temporada ao serviço do Benfica marcou 32 30 27 23 e agora está encaminhado para a melhor temporada desde que chegou o Benfica já há 5 anos incrível aliás 6 tivemos estado um ano tivemos estado no ano que no ano que vem para cá estou a ver a nossa equipa tem tanta 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 nacionalidade temos só 5 portugueses depois temos pronto português uruguaio ucraniano sérvio tchecoslováquio polaco norueguês mexicano espanhol croata canadiano brasileiro boliviano e austríaco temos 5 10 15 14 não sei perdi-me nas contas mas 14 ou 15 nacionalidades qualquer coisa assim do género é uma coisa absurda é uma coisa absurda malta entretanto vamos trocar aqui é incrível é incrível olhem para este 11 temos 1 2 3 portugueses mas que este não é titular neste momento o nosso 11 base é assim o nosso 11 base é assim temos ucraniano português polaco croata boliviano português espanhol checoslováquio austríaco mexicano e uruguaio este é o nosso 11 meu deus aliás este é titular não é este é titular portanto é é uma coisa do outro mundo é uma coisa do outro mundo já agora deixa-me lá meter aqui para titular se bem que ali ele já não vai jogar agora foi o os dois pontos negativos foi termos perdido 1-0 com o Dortmund e termos perdido o Davis por 3 meses pena agora estamos estamos com estamos com Tomás de regresso e agora o outro está de baixa bem vamos terminar por aqui espero que tenham gostado se gostaram subscrevam o canal sejam subscritos fiquem bem grande abraço e vejo-vos no próximo episódio até a próxima volta